Banco Bradesco, é um caminhãozinho, é um Mercedes Sem chave no estado E eu tenho 45.500 confirmado e vou levar condicional 45.500 vou condicionar online, online, online 45.500 é venda condicional 45.500, 45.500 é condicional 1 e 45.500, estou condicionando online, online, online E duas e 45.500 Condicional, está bem próximo E aí rapaziada, beleza? Bora Bora para mais um Aí pessoal, a gente está no Guariga, né? Guarigaleilões.com.br Um dos melhores leilões que tem aqui em São Paulo Esse leilão aí foi no dia 16.03.2023 Olha só essa Splinter Caramba, está bonita, hein, cara? Splinter aí, 2014, 2015, tá? E ela foi leiloada e E ela ficou, acabou ficando no condicional, cara É o seguinte Como vocês perceberam aí no áudio aí O leiloeiro fala o seguinte Que está próximo, né? Do banco aprovar a venda, pessoal Foi para o condicional, mas com certeza, pessoal Vai ser liberada a venda Como que esse carro está, pessoal? Vocês olhando assim, vocês dariam o valor que foi Aí É, para o condicional 45.500 45.500 Para o condicional Sabe quanto é a tabela FIP Dessa Sprint aí, pessoal? A tabela FIP dela é 128.158 Olha só A diferença de preço Bem abaixo da tabela FIP aí Né? Um carro a diesel E tem pronto para trabalhar aí, né, pessoal? Ah, se tiver alguma coisinha Alguma coisinha para mexer Cara, sempre tem Alguma coisa para mexer, né? Principalmente esses carrinhos assim Né? Esses utilitários Dessa Naipa assim Sempre tem alguma coisinha para fazer Mas, pela margem O que vocês acham? Pela margem de preço Era de 2014, 2015 E a margem de preço aí É muito grande Né? Então, deu um bom negócio Sem sombra de dúvida Você compraria, pessoal? Esse carro aí Esse utilitário, né? Aí você faz tudo da vida aí Tá tudo aí Né? Pronto para trabalhar, gente Se tiver alguma coisa para fazer Como eu falei com vocês Faz Né? E bota para trabalhar E vai ganhar o dinheiro Que vocês gastaram aí Né? No caso, o cara que gastou Mas você compraria? Eu compraria, pessoal Eu compraria com certeza aí Para estar botando para trabalhar, né? Para estar ganhando uma grana com ele Beleza? Tá bonito, gente Tá bonito pra caramba O Leiloeiro ainda avisa, né? Que tá próximo da venda Bom preço aí Para quem comprou Esse cara está de parabéns Aí a confirmação, né? Valeu, pessoal E vamos para o lote número 100 É um golzinho Quatro portinhas Olha aqui De ar-condicionado Ele tem ar IPVA pago E eu já tenho Quinze mil nele Vamos lá Já tenho quinze mil Quinze mil Quinze mil Quinze mil Quinze mil Quinze mil Vamos lá Quinze mil Quinze mil Golzinho Carro dois mil E doze E duzentos E duzentos Duzentos E vamos lá Quinze mil E duzentos No golzinho Quatro portinhas Com ar Quinze mil E duzentos E vou vender Quatrocentos online Quatrocentos Seiscentos é seu Seiscentos é seu Vou vender presencial Vou vender no auditório Quinze mil E seiscentos Uma E quinze mil E seiscentos Vou vender Duas E quinze mil E seiscentos Vendido Pro senhor Só aguardar Obrigado E aí pessoal E esse golzinho Gol Um ponto zero 2011 2012 E aí Quinze mil E seiscentos Foi o valor Último lance Que deram Nesse golzinho E ele foi vendido Direto Não precisou Do condicional Não precisou Ir pro repasse Foi vendido direto O golzinho Pessoal de tabela Saiu de vinte e nove mil Duzentos e oitenta Foi um bom negócio Negócio excelente Pra quem comprou E pra quem pessoal Eu sempre falo Pra quem quer comprar Um carro desse Para fazer uso próprio Pra família Vai pagar barato Não é pessoal Que não vai se preocupar Em comprar Pra revender E quando você for Revender esse carro Ainda você vai Lucrar bastante Com a margem dessa Você lucra Com certeza Na hora de Revender Eu não nem digo Se você vai vender Agora mais pra frente Você vendendo esse carro Você ainda fica Com um bom lucro Pena que não é roda De liga leve Tem um raladinho Um pequeno ralado Ali Perto do farol O carro Pulsei novidade O motor Motor no lugar Tudo certinho pessoal Carro recuperado De financeiro É assim Tem que procurar Sabe o que a gente procura Muito pessoal O banco O banco Não está É um banco novo Mas Não está também Rasgado não Se você olhar Se você olhar Todos os detalhes Do carro Você acaba Achando Algum defeito De banco E é isso Que tem que fazer Porque quando você Acha Um rasgo No banco Um trinco No parabrisa Qualquer coisa Desse tipo Você tem que colocar Na balança Né pessoal Por isso que é bom Ir no presencial Para olhar tudo isso Beleza Mas como eu falei Para vocês Ele foi vendido Por 15.600 Tabela FIP De 29.280 E aí Um bom negócio Ou não Deixe nos comentários Como sempre Pessoal Lote 145 É um vídeo Uma Peugeot Boxster Furgão Uma furgão Alguém tem interesse IPVA por conta Não funciona E eu já tenho Dezenove mil Para começar Dezenove mil Dezenove mil Dezenove mil Frente em frente Dezenove mil Dezenove mil Dezenove mil Lote 145 Dezenove mil Dezenove mil Vamos lá Dezenove mil Dezenove mil Dezenove mil Box Furgão Dezenove mil Está bem pertinho Dezenove mil Vamos em frente Em frente Em frente Dezenove mil Dezenove mil Uma E dezenove mil Dezenove mil Dezenove mil E vou vender Por 19.200 É venda online Vou vender online 19.200 É venda online 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 Estou vendendo online 19.200 Liberou É venda Vou vender online 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 19.200 Uma E 19.200 Estou vendendo online 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 E duas Parou Não mais E 19.200 Vendida Online Obrigado Cara Mais um preço Excelente Na minha opinião Assim Um carro De 46.550 De tabela Foi vendido Menos que a metade Do preço Pessoal Pessoal Para trabalho Para trabalho Se você tem Um local Para colocar Esse veículo Para trabalhar Você está Com furgão Põe para trabalhar E ganha dinheiro Lógico Tem um monte De detalhe Mas é detalhe Dependendo Onde você Onde você vai Botar Esse Utilitário Para trabalhar Vai desse De jeito Mesmo Ou Só dar Um retoque Nele E põe para trabalhar Né pessoal Esse carro Para estar Lindo Bonito Maravilhoso Esse carro Para ganhar Dinheiro Então foi vendido Aí cara Um utilitário Menos que a metade Da Fipe Quem estava Precisando E comprou Se deu bem Quem está Precisando E não deu lance Está assistindo Esse vídeo Agora Deve estar Se imaginando Caramba Esse carro Poderia ser meu Para me botar Para trabalhar Às vezes Você já tem Até o canto Para colocar Um carro Desse Para trabalhar Não é verdade Deixa nos comentários Se isso que eu estou falando É verdade ou não E sai aqui Para um preço desse Você nunca imagina Que ia sair Tão barato Assim Aí pronto Para trabalhar Pessoal Isso aí serve Até para fazer Mudança Coberto Tudo certinho Pequena mudança Dá para fazer Foi aí 19 mil reais Brincadeira 19 mil reais Quem quiser Dá uma geral Ainda dá uma geral Quem não quiser Para trabalhar Assim mesmo Né pessoal Porque com certeza Ele estava em algum trabalho Porque sempre arranha Arranha ali Arranha aqui Porque trabalho bruto É assim mesmo Né pessoal E aí Gostou do preço Ou não Deixe nos comentários Sobre a venda Desse utilitário Na minha opinião Excelente negócio E na sua Foi um bom negócio Deixe aí Uns comentários O carro Lote 159 Lote 159 É um Onyx 2012 13 É o Onyx É o Onyx É o Onyx Direção Arbiritrava IPVA Sempre pago E eu já tenho 19 mil Para começar 19 mil No works online Presencial 19 mil 200 200 200 200 200 E vamos em frente 19, 200 E 200 400 online 400 online 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 19, 400 Online 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 400 online Carro 12 13, 600 Online 600, 600 Está tudo online Vamos em frente 19, 600 600 Está tudo online Online 800 online E vou vender Vou vender online Online 19, 800 800, 800 20 mil 20 mil Online Online 20 mil 20 mil Está tudo online 200 200 online É venda É venda Vou vender online Quem pagar mais leva 400 online 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 400 online 600 online 600 800 online Vamos lá Olha que beleza 20 mil 800 Está tudo online Online É venda 21 mil 21 mil Arredondo online Online 21 mil Estou vendendo online 21 mil Uma E 21 mil É venda online 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 E duas 200 Online Primeiro 400 Online de novo 600 é seu 800 21 21 e 600 É seu 21 e 600 É seu E vou vender Uma E 600 Vou vender Duas E 800 Online 22 online 22 200 online 200 online 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 400 online 400 online E vou vender Online Uma E 600 600 é seu É seu 22 600 é seu E vou vender O 800 Online Outro Online 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 Uma E 22 3 Online de novo 200 é seu 200 é seu 200 é seu E vou vender Uma E 200 Vou vender Duas E 200 Vendido Lote 166 É um C4, olha que beleza 16,16 IPVA pago Olha que beleza Número do motor oxidado E vamos em frente E eu tenho quanto para começar, senhores? Vamos lá Quanto? Vamos sair de quanto, senhores? 21 mil para começar 21 mil 21 mil, 21 mil, 21 mil, vamos lá 21 mil, vamos em frente 21 mil, 21 mil, 21 mil É um C4 2016, 16 é ano e modelo 21 mil e 200 E vamos em frente, gente, 200 agora 21 e 200 vale 21 e 200, vamos lá 21 e 200, 200, vamos em frente 21 mil e 200 eu tenho 21 e está bem pertinho, está bem próximo 21 e 200, 200 e vamos E 400 de pé E 400, 400 e vamos lá 21 e 400, 21 e 400 21 mil e 400 Liberou e vou vender Vou vender, vou vender 21 e 400, é venda, é venda, é venda Uma E 21 e 400, estou vendendo C4 Duas E 21 e 600, 600 online e online 800, 800 voltou no auditório, voltou, voltou 21 e 800 voltou no auditório e vou vender Uma E 21 e 800 voltou presencial e vou vender Duas E 21 mil e 22 22 e 200 online e online e online e 22 mil Está 200 200 e 200 online e online e online e 22 e 200 Está tudo no online e online e online Uma 400 voltou 400 lá atrás, 400 lá atrás e vou vender 22 e 400 Uma 22 e 400 vou vender Duas E 22 e 600 online 600 online e online e online e online Parou, não mais 800 800 agora, 22 e 800, vou vender Uma E 800, é venda presencial E duas E 22 mil e 800 Vendido para o senhor, ali, eu pego lá Próximo lote, é o lote 198 É um Onix, 2013, 14 1,98 é o lote IPVA pago, todos pagos E eu já tenho 20 mil para começar 20 mil 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil e 500 20 mil e 500, 21 21 e meio online 21 e meio online e online e online e 21 e 500 Está tudo no online e online e online 21 e meio, 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 meio Online e online e online e 21 e meio E vou vender, está liberado Vou vender online e online e online e online e 21 e 500 É venda online e online e online e 21 e meio Vou vender online Uma Parou, não mais E 21.500 Vou vender online, online, online 21.700 21.700 online, online, online 21.700 online, 21.900 21.900 está tudo no online, online, online 21.900 é venda online Uma E 21.900 é venda online, 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 online E 100 22.100 online, online, online 22.100 Online, 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 online 22.100 Uma E 22.100 é venda online Duas E 22.100 Vendido online 22.100 Onix 14.15 Documento pronto Olha que beleza E eu já tenho 23.000 para começar 23.500 Já tenho 24 24.500 online, online, online 24.500 online Online, online, online 24.500 24.500 Está tudo no online, online, online 24.500 agora 24.500 Online, 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 online Com documento na mão IPVA pago E vou vender 25.000 Arredondo É venda, 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 é venda 25.000 25.500 25.500 E 500 online, online, online Estou vendendo online 25,5, 25,500 online, 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 25,5, e 500 online, 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 25,5, estou vendendo online, 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 25,5, uma, e 25,500 estou vendendo online, 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 e duas, parou, não mais, e 25,500 vendido online, obrigado. Obrigado. Próximo lote é uma SPIN, 223 é o lote, e eu já tenho 23,5 na SPIN, 23,5 online, 23,5 online, online, 23,5 online, 23,5 online, SPIN, 23,5 está tudo online, 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 23,5, e vou vender, vou vender online, 23,5, é venda, é venda online, 23,5, e 500 online, 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 23,5, 23,5, estou vendendo online, uma, e 23,5 estou vendendo online, e duas, e 23,5, vendido online, obrigado. 228, é o lote, olha que beleza, é um C4, C4, IPVA pago, documentação em andamento, e eu já tenho 27,000 para começar, 27,000 no C4, 27,000, 27,000, vamos lá, 27,000, 27,000, manual do proprietário automático, chave e reserva, 27,000, 27,000, daí para frente já tenho, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000 no C4, e vamos em frente, 27,000, 27,000 no C4, alguém mais, e 27,500, e 500, 500 aqui no auditório, 27,5, 27,5, 27,5, 27,5, liberou e vou vender, vou vender, vou vender, vou vender, vou vender por 27,500, 500, 500 presencial, 27,500, 27,5, 1, e 27,5, vou vender presencial, e duas, online, e 27,500, vendido aqui para o senhor, obrigado, 27,500. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam desses carros que foram vendidos, deixe nos comentários aí o que você achou, e se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum conteúdo, é carro que você gosta, é preço bom que você gosta, é leilão novo que você gosta, aqui você está no local certo, e sempre mostrando a realidade, tá pessoal, mostra a realidade do leilão, doa em quem doer, tem que ser assim, se não fica chato o negócio, né, então a gente mostra a realidade, isso é uma realidade aí que aconteceu aí, no último dia 16 do 3 de 2023, né, semana aí que se passou, então, analise meu vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou, onde a gente tem que melhorar, beleza? Esse carro aí, né, um C4 Tendence, 2013, 2014, foi vendido aí por 27.500, tabela FIP de 48.378, e aí pessoal, foi um bom negócio ou não, deixa nos comentários aí, que seu comentário é muito importante, valeu rapaziada, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, OK!